Olá, em Blumenau, escolas e creches municipais tiveram antecipação das férias para a Prefeitura tomar medidas preventivas. Professor de Joinville, que apoiou o ataque em creche de Blumenau, está sendo investigado. O governo de Santa Catarina chega a 100 dias de trabalho e apresenta em números os resultados. Tem ainda as condições do tempo e muito mais a partir de agora ao vivo aqui no SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Olha, um professor de Joinville está sendo investigado depois de fazer comentários dentro de sala de aula a respeito do ataque a creche de Blumenau. Os detalhes com William Tenório. Após denúncias de pais de alunos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a conduta de um professor de uma escola pública estadual aqui de Joinville. Ele é acusado de ter feito comentários ofensivos sobre o massacre na creche de Blumenau que aconteceu na semana passada. A justiça afastou o homem de suas funções e agora ele terá que usar tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também está proibido de se aproximar dos alunos que presenciaram a fala dele em sala de aula. Em um vídeo gravado pelos estudantes, o professor disse que mataria uns 15 ou 20 usando um facão. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina disse também que vai apurar a conduta do docente. Em nota, a pasta disse que está tomando todas as medidas cabíveis e fará a verificação dos fatos para dar andamento no processo. Nós vamos continuar acompanhando este caso. Eu volto com vocês aí no estúdio. De fato, é lamentável que um professor que está em sala de aula ali para incentivar os alunos incentive ao contrário. Tudo aquilo que a gente não espera. Olha, a Prefeitura de Blumenau decretou férias escolares nas unidades da rede municipal nessa semana para ajustar os padrões de segurança depois justamente do atentado da semana passada. Então, vamos ver o que disse o prefeito Mário Ildeo Branco. Essas medidas implicam desde a revisão do cercamento, desde a contratação de profissionais de psicologia e serviço social, desde a implantação de um plano de contingenciamento, colocação de câmeras de monitoramento, com o botão de pânico ligado a estes dois na Polícia Militar e na nossa Central de Controle Operacional. Mas, uma das medidas que nós entendemos como importante é a contratação de profissionais de segurança para estar em cada uma das unidades escolares. Decidimos antecipar as férias de julho, uma semana das férias de julho para essa semana, para que a gente tenha, ao decorrer dessa semana, tempo hábil de contratar esses profissionais e trazer também as informações importantes para que esses profissionais saibam efetivamente como devem lidar nos espaços escolares com crianças, adolescentes e famílias que frequentam esse local a cada dia. Muito bem. O governador Jorginho Melo completou 100 dias de governo em Santa Catarina. Hoje serão apresentados os números conquistados pela gestão até aqui. A gente teve acesso a algumas informações. Acompanhe. Neste 100 primeiros dias de trabalho, a equipe do governo Jorginho Melo olhou para todos os setores catarinenses, desde a saúde até a segurança, educação e infraestrutura. Só em recuperação e implantação de novas rodovias, foram 80 milhões de reais aplicados. Na agricultura, medidas urgentes para a prevenção da gripe aviária e investimentos foram feitos. Como o programa Terra Boa, que destinou 114 milhões de reais em benefício de 70 mil famílias. O esporte também ganhou vez. Entre as ações, o governo teve a aprovação de 15 milhões de reais em cartas de captação. Na educação, uma das metas que já teve início é o programa Universidade Gratuita, que deve ser concluído para o segundo semestre deste ano. Na saúde, uma revolução nas filas de espera. Só nesses primeiros meses de governo, com o multirão da saúde, mais de 25 mil cirurgias eletivas já foram realizadas. E mais de 10 milhões de reais foram repassados aos municípios para a contratação de profissionais no combate à dengue. A coletiva com todos os detalhes, hoje à tarde, você acompanha no Band Cidade de hoje à noite. Intervalo rapidinho no S. Acontece. A gente volta já já com as condições do tempo e detalhes também do showzaço de Henrique e Juliano durante o fim de semana. Não sai daí! Agora é hora das condições do tempo, não é isso que acontece? A semana começou com nuvens, mas o sol já apareceu, viu? Nessa segunda-feira já tem sol, então, para todas as regiões. E em algumas cidades ele vem, sim, com um pouquinho mais de nebulosidade. Até o fim do dia, ainda podemos ter pancadas de chuva bem isoladas por causa do calor que deve fazer à tarde. O risco é principalmente para as regiões aí do litoral. Também temos as máximas de hoje, que elas sobem um pouco, sim, mas os termômetros não devem passar dos 30 graus, como a gente pode dar uma olhadinha aqui no mapa, né? A gente vai ter 30 graus lá no norte, em Joinville. Já a terça-feira pode ter um amanhecer mais fresquinho, com nevoeiros, inclusive, sobretudo no litoral e nas áreas próximas. No decorrer do dia, o tempo vai ser aí de predomínio do sol para todas as regiões. Vamos ver como ficam as temperaturas? No oeste, mínima de 13 e máxima de 30. Na serra, mínimas de 11 e máximas de 24 graus. E no sul, mínimas de 18 e máximas de 29 graus para amanhã. No norte, vale e litoral, as mínimas também vão ficar bem parecidas, viu? Olha só, na casa, dos 14 aos 16 graus. Já as máximas lá no norte, 30 graus. No vale, vamos ter máximas de 27 e no litoral, máximas de 28 graus. Vai dar um calorzinho. E olha, por falar em calor, no sábado teve um calor, viu? Um calorão, o mega show da dupla Henrique e Juliano, que comemorou os 26 anos da Band FM Floripa. A rádio que tem diversão, shows, prêmios e prestação de serviços. E a gente mostra um pouquinho do que foi essa festa pra você. O PH conversou com a dupla pouco antes deles entrarem no palco. E agora ele mostra pra gente. Estou aqui com o Henrique e Juliano, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Gente, como que é pra vocês estarem de volta aqui no sul, de volta aqui em Florianópolis? Como que é receber o carinho do povo catarinense? Hoje, expectativa de caixa cheia, né? Bom, cara, bom, primeiramente, obrigado, PH, por você ter vindo. Deixa eu mandar um beijo pra galera que tá nos assistindo em casa agora também. Cara, sempre foi muito gostoso cantar por aqui, né? O povo sempre foi muito receptivo, desde a primeira vez que a gente andou por aqui, por essa região. Gente, pergunta que todo mundo quer saber, hein? Qual a música do Henrique e Juliano mais toca o coração de vocês? Aquela música, quando vocês vão tocar, vocês falam assim, é aquela, hein? Bora lá. Vixe, cara, é complicado, assim, escolher uma, viu, pegar. Graças a Deus, a gente já tá 15 anos na estrada, desde o primeiro DVD foram, são 12, né? Estamos indo pra 13. A atual, assim, a traumatizeia que mais tem mexido, assim, com a gente, sabe? É uma das mais perdidas na Band FM, inclusive, aqui. Gente, fala pra mim, 2023 de Henrique e Juliano, como que tá os projetos? Tem música nova pra ser lançada? Como é que tá aí? Cara, esse ano é um ano mais de lançamento do que um ano de gravação, propriamente dizendo, assim. A gente gravou dois projetos, assim, que a gente se orgulha bastante, que foi uma parte gravada aqui no Brasil, lá no Managarrinche, em Brasília, e outra parte gravada em Nova York, na Times Square. Então, esse ano é um ano de lançar todas essas músicas, foram muitas músicas gravadas, salvo engano, ali, tipo, 38 músicas, mais ou menos, né? Então, é um ano de, realmente, disponibilizar o trabalho pra essa galera. E, assim, acho que ainda vem uma surpresa esse ano, mas ainda não posso adiantar muita coisa pra galera, não. Mas é coisa da galera assistir. Boa! Gente, muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui. Pra finalizar, mandem um beijo pra todo mundo que acompanha a TV BV Band aqui em Santa Catarina. Obrigado, obrigado, PH. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui a TV Band. Que Deus abençoe muito vocês. E um beijo a todos os ouvintes da Band FM. Ô, delícia! Tchau, tchau! Até amanhã! Tchau, tchau!